Tem coisa que a gente ouve em casa e aquilo pega na cabeça e fica pra vida inteira. Eu, por exemplo, cansei de escutar minha mãe, quando ia me contar uma história, algum acidente, alguma situação cabulosa que tinha acontecido no bairro, chegava pra mim e falava assim, Robson do céu, Robson do céu. Aí quando eu vim trabalhar aqui com o Maurício, eu precisava dar uma frase pra começar as matérias, né? E chamar a atenção pro assunto. Foi aí que a gente começou com essa história de Picarelli do céu. Acompanhe mais uma. Picarelli do céu. Pode até tá chovendo e ameaçando descer mais chuva. Mas a previsão é de tempo bom pra dono de oficina mecânica, viu? Aqui em Campo Grande, pelo jeito, é acidente a toda hora. Então deve tá muito bom pra faturar com funilaria, com pintura, com centro de motor, essas coisas todas, viu? Dá uma olhada aqui, olha. Só nesse primeiro acidente, Maurício, são três carros envolvidos. O triplo batidão aconteceu aqui na Guinterhans, que também é conhecida como Marechal Deodoro, o nome antigo. E deixou aqui, infelizmente, o acidente, essas duas senhoras feridas e uma delas, observe, está grávida de sete meses. Aqui na Joaquim Murtinho, um Corsa e esse Ford Ká se chocaram. A polícia de trânsito está no local. O acidente aconteceu num ponto crítico, próximo da rotatória da saída para Três Lagoas. Felizmente, sem vítimas, Picarelli. E aqui, na Dom Aquino, mais dois carros que vão precisar de um bom conserto. Aquele Honda Civic e esse Fox. A dianteira dos dois ficou bem amassada. E um deles quase invadiu ali a loja, né? Felizmente, também não houve vítimas, Picarelli. Apenas danos materiais. Dono de oficina mecânica está se dando bem em Campo Grande.